que tal amigos sejam bem vindos a mais um vídeo galera confirmação do novo pokémon que vai ser regional galera é isso mesmo xelos um dos pokémon que foi liberado agora pouco no mundo de pokémon go vai ser regional mas vai ser regional muito diferente e vocês já vão a ver aqui como todo mundo sabe tem pokémon que ficam do lado e outro do outro lado do mundo como zoroque e lunatone que acontece no momento agora temos a sol rock na parte aqui das américas e lunatone para asia mas vocês vão a ver aqui como vocês podem ver o mapa é cortado como na l como na l como se fosse um rio mais ou menos agora para xelos que são os novos pokémon os novos pokémon regionais vai ser diferente e vocês vão a ver aqui em exclusiva bueno galera vocês sabem que existe trópico de cáncer linha de ecuador trópico de capricornio esas coisas também existe um meridiano de greenwich que é o que passa por toda áfrica passa por españa e francesa e o reino unido aliante colocou ele a partir de praticamente já o xelos rosa vai ser o nosso xelos aqui na américa e um pedaço da europa e um pedacinho da áfrica ele vai ficar de este lado e do outro lado lo que vai ser áfrica europa e asia e oceanía vai ficar o xelos verde então galera de aqui para frente eles já ficam regionais lembrando que para você evolucionar eles você precisa 50 kenji galera então galera essa foi a informação quem ainda não é inscrito no canal se inscreva curta o vídeo compartilha e é tudo por aí galera muito obrigado e fui